Um sorriso no rosto, alegria do dia acordar Em cada olhar que vai brilhar, me inspiro na batida pra chegar Futuro é o novo, mas minha raiz vou lembrar Pela vida, abraçados, no marista conectados O mundo me acolhe, me escolhe, eu vou abraçar Atual em qualquer idade, nossas cores espalhadas na cidade Coragem é meu nome, atitude eu vou alcançar Atitude é essencial, no marista respeito é fundamental Os corações cantando uma só voz Tanto pra fazer, pois não basta sonhar Atitude pra desencrimar a direção O marista está onde os jovens estão Em cada olhar que vai brilhar, me inspiro na batida pra chegar Pela vida, abraçados, no marista conectados Atual em qualquer idade, nossas cores espalhadas na cidade Atitude é essencial, no marista respeito é fundamental Só se lembrar desse tempo, elas Desenhando o futuro dos jovens estão Oh, 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 oh Oh, 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 oh O... Ó, oh, o... Obrigado.